Bom dia povo feliz, ou boa tarde, ou boa noite, gente. Hoje estamos fazendo um passeio lindo. Eu amo fazer caminhada e o tempo é bem fresquinho, colabora muito para caminhada. Só está bastante seco, umidade do ar, 16% de umidade. Fala um pouco, a boca já seca, já dá gastura, tem que andar com bastante água. Mas a gente está fazendo um passeio na Ferradura do Rio Colorado. Em inglês, não sei o nome aqui do parque, fica dentro da Reserva Nacional Navarro. Ainda na cidade de Peige, aqui no Arizona. E tem flores, gente. Vamos ali comigo, ver as flores. E aqui uma florzinha diferente, gente. Olha, não lembro de ter gravado dela. Já gravei parecida, mas dela não lembro. Bem bonita. E olha, a planta bem acinzentada, a folha. Aqui mais uma florzinha, olha. Que bonita. Você está igual a jabutida, Alceu? Eu estou muito ouvindo o que eu botei aqui. Mas devagarinho, todo mundo passando nóis para lá e para cá. Ficou apressado. Verdade. Com nóis com o tempo. Com o tempo, só curtindo. Gente, bem ali, para aquele lado, é a ferradura. A curva do Rio Colorado. E nós estamos bem no alto. E olha, em cima das pedras. Já não sei se são frutos. Parecem frutos. Da planta, olha. São bem poucas plantas aqui no alto das pedras. Tem uma planta. Com medo de altura. E aqui mais uma. Com frutinhas, olha. Aqui mais um tipo de... Parecem frutos também, olha. Bem aqui no deserto do Arizona. E aqui as miudinhas. Mas bem miudinhas. É uma moitinha cheia de flores. E nós fazendo a trilha nessa secura. E olha. Mesmo na secura. Tem. O colorido na pedra. Musgos, líquens. Bem poucas plantas, mas deve ter bem pouca umidade. Hoje está bem baixo. Aqui. A florzinha. Aqui. Toda dispersadinha aqui. Nessa secura. Nessa secura. Deserto e seus encantos. E aqui os musgos mais grossos. Com o fim da umidade. Já estão secos, aparentemente. Mais aqui. Mais aqui. O coloridinho. Ainda resistindo a secura. E aqui um pé de cacto. Está até com os botões. Parece queimados. Do sol. Esse aqui ainda não abriu. Aqui já abriram. No meio da pedra. Aqui mais um cacto. E está fechando a flor. Não sei se é por causa do sol. Ou ela é de ontem. E essa plantinha também é guerreira. Eu já gravei ela em vídeo anterior. Lá na cidade. Em page. Agora ela aqui. No meio das pedras. Aqui na trilha. Aqui mais uma miudinha. E ela é toda colorida. Mais de uma cor de flor. Uma moitinha. Aqui tem outra plantinha. Tem um sinal de amarelinho ali. E aqui o capimzinho. Com os seus algodãozinhos. Parece algodão, gente. As plumas do capim. E mais da coloridinha. Agora tem bastante delas. Agora tem bastante delas. Essa parte que é interessante, gente. Cada lugar que a gente chega. Cada região. Tem as suas diferenças. As suas particularidades. Algumas plantas estão sempre só num lugar. Chega no outro. Tem plantas diferentes. E esse é o deserto. Do Arizona. E aqui uma moita de amarelinha. Bem no meio das pedras também. Olha, são muito guerreiras essas plantinhas. E essas outras também guerreiras. Olha que lindeza. Um monte de miudinhas. Agora sim. Agora uma flor. Que abriu hoje. E está linda. Olha. A beleza. Mas. O ambiente aqui. Gente. É seco. E só com esse pouquinho de vegetação. E olha como fica a planta com a seca. Parece que passou fogo aqui. No chão. Aqui já acabando a floração. Eu já mostrei dessa aqui florida. Lá. No Monumento Valley. É bem bonita a flor dela. Parece. Lembra um pouco. As folhas lembram um pouco o quinoa. Mas ela é diferente. Aqui ainda tem a folhagem. O tronco bem avermelhado. Mas. As flores aqui já se foram. E aqui a planta. Que eu mostrei já algumas vezes. Aqui o cacho de flores. Só que secou antes de florir. Ou caíram as flores. Não sei. Aqui está sequinha a flor. Olha. Olha. Vários peças. E aqui uma flor diferente. Só que. Está murcha do sol, gente. Acredito que ela já esteja fechando. Por causa do sol. Aqui onde já floriu. E aqui. Botão que ainda vai florir. Aqui é um local bem mais arenoso. E tem bastante florzinhas. Olha. Tem dessa daqui. Um pé bem grandão. E as branquinhas. Olha. Bastante florzinhas. Branquinhas aqui. Deixa eu pegar uma mais de perto. Bastante delas aqui. E aqui novamente um cacto. Esse com várias flores. E o inseto. É mais arenosa a terra. É um acúmulo de areia que tem aqui. Ali já começam algumas rochas. E aqui é um. Uma espécie de bacia. Acumulou bastante areia. Aí tem bastante plantas. E olha os rastos dos bichinhos. Muito rastinho de bichinho. E buracos. E uma estátua ali. O cacto. Gente. E aqui é um local que venta muito. A gente ia vir fazer o passeio ontem. Mas ontem o vento estava muito forte. Hoje está bom para caminhar. Mas olha como fica o capim. Todo torcido para um lado. Aqui só tem um pé. Mas mais longe. Onde a gente avista outros pés. Todos virados para o mesmo lado. E aqui. Novamente a beleza. A beleza do cacto. É muito linda essa flor. Olha que lindas as três juntas. Eita lindeza. E aqui gente. É a felicidade de quem encontra uma flor diferente. Olha só gente. Que lindeza. Lilás bem clarinha. Muito, muito linda. E no meio das pedras gente. Tudo aqui. Onde eu estou pisando. Pedras. Tem um pouquinho de areia só. Aqui não vão. E aqui novamente a florzinha linda. Olha. Olha que linda gente. Essa bem menor a planta. Menos flores. Mas igualmente linda. Ainda com direito a inseto. E aqui as amarelas. São lindas. E o capim. Virado. Todos para o mesmo lado. Os capimzinhos. E eu quero mostrar para vocês. Olha. Tortinho com o vento. O capim. E deixa eu mostrar para vocês. Essa daqui. Essa. Eu encontrei em bem poucos lugares. É bem bonita também. Um cacho diferente. De amarela. E nós já chegamos de volta. Jabuti está bem ali. Esperando a gente. Cansados. Gente. Muito cansados. A trilha foi bem longa. E poucas flores na trilha. Olha que lindo. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Olha. E olha. Olha que lindo. Todos os capimzinhos. Virados para o mesmo lado. Todos tortinhos do vento. E aqui tem mais uma daquelas plantas de lugares secos. Só que essa tem flores que ainda estão abrindo, gente. Olha só. A moita. E as flores. É interessante que as flores abrem só um pouquinho. Aqui dá para ver uma que está mais aberta. Mas porque algum bichinho comeu um pedaço da pétala. E olha, gente. Todos os capimzinhos virados para o mesmo lado. Todos tortinhos do vento. E aqui tem mais uma daquelas plantas de lugares secos. Só que essa tem flores. que ainda estão abrindo, gente. Olha só. A moita. E as flores. É interessante que as flores abrem só um pouquinho. Aqui dá para ver uma que está mais aberta. Mas porque algum bichinho comeu um pedaço da pétala. Olha. Então é isso, queridos amigos. De volta. Cansados, mas felizes. É muito bom passear, gente. E a caminhada faz muito bem para o corpo. A boca está seca. Está muito seco. O ar aqui. Agora, nesse horário, deve estar menos de 10% de umidade do ar. E por hoje vou me despedindo. Vou secar meu bigode aqui que está todo suado. Vou me despedindo, sempre agradecendo a Deus a oportunidade de mais um dia. de conhecer lugares bonitos. E agradecer a todos vocês que assistem os vídeos, colocam comentários. A você que já se inscreveu no canal. Se ainda não é inscrito e puder se inscrever, se inscreve. Eu fico bem feliz. Então é isso. Muito, muito obrigada. Beijos, beijos. Beijos, beijos.